Porque foi nas últimas horas também, agora essa história hein, não é? Uma criança de 8 anos, gente, ela caiu da janela de um sobrado no bairro Santa Quitéria, aqui em Curitiba. O menino teria se apoiado pra ver numa chaminé de Natal. O menino caiu sobre o telhado de um vizinho, a estrutura cedeu e a criança foi direto pro chão. O menino teve ferimentos no pulso, no rosto, quebrou nos braços. Felizmente não corre risco de morte, se tivesse batido a cabeça seria pior, graças a Deus se não aconteceu. A criança foi encaminhada aqui ao Hospital do Trabalhador em Curitiba e o SEAT foi ao local para dar os primeiros atendimentos.